Música Continuamos a destacar os protagonistas do Mundo da Música em 2015 e para entregar os próximos prémios convido a este palco a Miriam Daio, diretora do Turismo e o Nuno Sardinha que é coordenador de programas da RDP África. Muito boa noite, minha senhora e meu senhor. Falemos agora de produtores, os fazedores de sucesso. Quem são os finalistas este ano? Os nomeados na categoria de melhor produtor são Filipe Santo, Lagaia Ludi MCL Life is Beautiful Moreno Tá a doer Quixoto An São Tomé Plodoso Tobias Vaiana Abuso Sexual Boa noite a todos É com muito prazer que eu tenho a honra de anunciar o vencedor deste prémio, o melhor produtor Que é Vê lá se conseguimos adivinhar Tobias e Vaiana Bónoa Boa noite a todos Devem estar a perguntar a algumas pessoas Como é que o Tobias é produtor O primeiro Em primeiro agradecer Já vou responder Agradecer a dona Ingrácia Gué E ao Manuel Gué, meus pais A meus irmãos Aos Jovanes da Virtual Studio Em Portugal Aos DJs que trabalham Comigo a noite toda Ao pessoal da Unicef E a dona Maria de Carmo Solveira que me convidou A fazer este trabalho Eu tenho que dizer que Eu esperava este prêmio, sim E eu mereço este prêmio Obrigado O prêmio para melhor produtor Vamos saber agora Quem escreveu como ninguém Em 2015 E é por isso considerado Pelo júri e pelo público Como o compositor do ano Os nomeados na categoria de melhor compositor são Jirramos Jirramos Lindex Vamos unir Pecabum Pecabum Moala Pregida Reveto Fernandes Reveto Fernandes Amole Conteco Bo O Eio da Múmia O Eio da Múmia Vamos lá O Eio da Múmia Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite a todos. Eu quero agradecer imenso a todos que votaram em mim, a todos em especial que estão em presente. É uma hora ganhar esse prémio. Não faltava o tempo nesse caso, porque eu já fiz algo pela música de Santo Meio Príncipe. Não só por, vamos unir, que é mais recente, mas sim como loça na TBFA, que é uma letra que muitos gostaram. E eu bem mereço esse troféu. Muito obrigado a todos, ok? Parabéns aos vencedores dos prémios de melhor produtor e de melhor compositor. Vamos agora saber, no entender do público e do júri, quem tem o álbum do ano na música de Santo Meio Príncipe. Os nomeados na categoria de melhor álbum são 100% Santola Wake Make 3 Momentos Maquina Eletrónica Afrovungo Project Tunecas Lagaia Felipe Santo Reviver o Passado Amigos da Cultura E o vencedor do prémio melhor álbum é Felipe Santos E o vencedor As A Sud A O Então A E A A A Que É O Que A A A A próxima vez, muito obrigada a todos que votaram no Filipe Santos. Boa noite. O segundo é um dos. Um saco de barre, é um dos doutores. Ibarra Portugal, eles viviam tudo. Livre do arco de巴. Um beso viço pra pagar a curso. Mandar gelo tenia. E uns des EVTs para os cacos estão lourados. Comendo gelo, comendo se falha, Salamon sachem, não sou mais que eu sou jiji. Não sei se eu pedir. Nem confusão. Eu barra Portugal e ninguém se vê. Música O que é isso? O que é isso? O cacaê Cacaê O cacaê O cacaê O cacaê O que é isso? O que é isso? Não tem tudo o que? Um teimo é grave Qualquer que faltaria Contra o tempo Contra o tempo Contra o tempo Ela é assim Provações O cacaê O cacaê O cacaê O cacaê O quem é que a sua vida O seu bairro O que derrubou O que você quer fazer O que isso? O que você quer fazer O que você quer dizer O que você quer dizer O que você quer dizer Quem é que é assim? Eu sou o Quixote One, de Number One, da Family One Quero agradecer a toda a gente por estar aqui presente A STP Awards também Muito obrigado, Quixote One, de Number One Tivemos com o Quixote One A próxima categoria, a Ira Prémio É uma categoria ligada, podemos dizer, aos mais novos Mas não só Gostaria de convidar para se juntar a mim ao palco Agora a representante adjunta do Unicef em São Tomé e Príncipe A Inoa Harugibetia O STP Music Awards não é apenas um concurso musical É também uma oportunidade para falarmos de educação E de nos lembrarmos dos mais novos numa terra de futuro É a razão que leva o STP Music Awards a manter Uma parceria com a Unicef São Tomé e Príncipe A Inoa, gostaria de falarmos um bocadinho Daquilo que é o trabalho da Unicef em São Tomé e Príncipe Antes de mais, muita boa noite para todos Queria falar só neste caso Do programa para adolescentes e jovens Que a Unicef está preparar para o próximo ano É um programa que vai durar cinco anos Começará em janeiro de 2017 Por que os jovens e adolescentes? Queremos virar um bocadinho o nosso foco Para os mais velhos dentro da categoria das crianças Adolescentes e jovens Porque achamos que em São Tomé e Príncipe Há alguns problemas, não é? Algumas necessidades que eles têm Específicas para essa faixa etária E vamos tratar de ajudar os nossos parceiros Em apoiar os adolescentes e jovens Com programas adaptados às suas necessidades Esse vai ser o nosso foco para o próximo ano E para os próximos cinco anos Vamos agora conhecer os nomeados Para a categoria de Rap e Movimento e Pop Os nomeados na categoria de Melhor Rap e Pop são 15 anos de Rap e nas costas mesmo assim não fiquei corcunda Quando um gajo morrer vou levar o Rap comigo para a minha tumba Se o melhor Rap é luso até parece que faço uma Cuba Atrás do meu pepô faço raça de segunda a segunda Barba de aço Pergede e blindado Belo higiênico na mão Dono dos terrenos, chico e blindado Talha Maria é o que eu te devo Eu não tenho como pagar Eu não há dinheiro nem nada que consegue recompensar Lembro quando eu chorava e colocava as minhas no teu colo Consumo só um brinque E o maior corpo Essa coisa mais preciosa que eu tenho nesse mundo És meu fôlego e é a vida Mola também pregida Bebo com a minha bobe Mola também pregida Leva bolona fugida Mola também pregida Mola também pregida Pecabum Santinha do Baú GMC Beijo, bebo, bebo, bebo Disculpa Gêna do dela mê Tendevo en Mgossé Santame e Prodozo Desuso da no Manda mantinha Precosa na lá Sanala Santame e Prodozo Assim Chantwan Santame e Prodozo Um Biputu Nga, meu amor é vida muito Dove a quadridação, de sua viso Vida Dome Sapintensha 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 HG Fritz E o vencedor do prêmio na categoria de melhor rap hip-hop Noção Tomem Príncipe Music Awards 2016 é Weida Mumia Weida Mumia Boa noite a todos que se encontram aqui nesta sala É com muita honra e muita felicidade que recebo este prêmio Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus pelo talento Agradecer a todos os fãs, a todos os admiradores, a todos aqueles que votaram em mim Quero agradecer os dois meus produtores que são o Biniga e o Morreno Produções Quero agradecer a todos, mas a todos mesmo E acredito e posso dizer que me resta este prêmio porque é muito ano de trabalho E a todos os fãs, os thêm os fãs, os fãs, os fãs e os fãs E a todos os fãs, os fãs e os fãs Então, o que você acha de que nós fazemos uma corrida de moto? Agora! Mas vai dar essa casca dela, eu acho! Vamos ver! Aquela da moto! É assustante! Vamos ver! Não, não perguntei! Não, não perguntei! Não, mas a moto dele não foi mais que a minha. Eu porro porque a minha moto é mais velha que a moto dele. Se você quiser! Agora! 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 Então a sua coisinha? Vamos ver quem ganha! Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Moi ropa! Eu porro porque realmente não hörei! É um tremendo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí